O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Napoleão Nunes Maia Filho, concedeu liberdade ao ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, por falta de demonstração da necessidade de prisão preventiva. Ricardo Coutinho havia sido preso no âmbito da Operação Calvário, após ter sido acusado pelo Ministério Público de cometer ilícitos penais de várias tipificações. E foi também apontado como chefe de um suposto grupo criminoso que teria desviado quantias milionárias dos setores da saúde e da educação e obtido vantagens ilícitas. O Tribunal de Justiça da Paraíba, que decretou a prisão, apontou a necessidade da garantia da ordem pública, considerando a gravidade das condutas e a aparente influência de Ricardo Coutinho, que poderia resultar na interferência da produção de provas. Mas, ao conceder a liminar que colocou o ex-governador em liberdade, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho afirmou que, além de não ser aceitável que o decreto se apoie em situações aparentes, também não se deve aceitar que a prisão preventiva seja baseada em elementos desatualizados. O julgamento do mérito do habeas corpus ainda vai ser analisado pelos ministros da sexta turma do STJ. Legenda Adriana Zanotto